fica junto a gente é esse é o solon e vocês vão ver que eu vou ser bem enérgico porque vamos entrar lá dentro com ele ele tem agressividade com os cães então se for vou ter que segurar a cabeça levanta vou ter que ser firme pra não dar bem ó vamos sai todo mundo vaza vai todo mundo pra trás pra trás pra trás nós estamos fazendo treinamento ei senta vocês são abusados junto sai todo mundo vai vaza vaza todo mundo ei joão joão todos tem que tirar ele tá aqui ó ei vaza 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 daqui sai sai e tem que ser enérgico os meus também não ei vai sai fora vai tomar ai vocês falam nossa sérgio mas você tem que cutucar então tá que eu vou deixar o solon morder é pra vocês entenderem um pouquinho tá porque eles gostam eles estão socializados atrás eles estão socializados mas o solon não então eu tenho que ter precaução para quê para acontecer um acidente não tem uma agressividade se tiver pau correção deita tem que deitar tem que esperar volta 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 tá vendo eles estão acostumados com outros cães aí eu tenho que fazer o quê empurrar ó vaza sai fora toque ó ó vaza ó toque ó é toque não é chutar não tá gente não é meter bico em cachorro é ó é toque com o pé ó é encostar é isso aqui ó ó ó pra trás ó ele já sabe pra trás junto devagar porque os donos do saurão vão passear com ele no parque vai ter cão perto espero que com pessoas conscientes também na guia enforcador porque ninguém é obrigado a ter contato com seu cão com ele solto sair feito um destrambelhado pulando nas pessoas ou em outros cães que também é totalmente errado é muito fácil ah não se eu tô dentro de um parque fechado ali pode soltar o cão então beleza aí se você entrar com seu cão na guia enforcador lá estão aptos os cães a serem soltos tá lá escrito na portinha agora num parque aberto ninguém é obrigado guia enforcador se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência não teriam não teriam acidentes não teriam é indisposições com pessoas com outros cães tá aí ó cheirou acabou ele entende e eu não deixo acontecer nada de ruim com ele pra que ele tenha uma experiência positiva com outros cães no outro senta fica ó aqui senta tá vendo é experiência positiva as cães em volta ó deita ó deita e e fica isso muito bem muito ah ah deita fica não fica ah ah você fica isso você fica ae muito bem isso isso aí fumaça junto junto vamos ó ó ó quase lambeu boca ah ah senta junto é isso aqui que eu quero ó ó cachorro passar na frente dele ele não sair pro ataque ele não sair em defesa eu que defendo ó pra trás pra trás senta fica ah ah fica fica ó vou pôr o sauron senta fica sauron vou pôr o sauron do lado senta ah senta ó aí agora eu vou dar ó pra um ó ó pra outro ó cara a cara ó ó ó pra ele entender quem faz ele entender sou eu se ele reagir aqui ó não isso muito bem ó ó vai ficar quase focinho com focinho ó ei ó isso isso entenderam entenderam ó ó ó bateu focinho com focinho é isso ei deita fica 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 sauron ó ó sauron aqui ó e aqui senta vocês estão vendo fumaça é isso que eu quero ó do ladinho bonito ó muito bem fumaça ó muito bem sauron ó ó ó ó ó ó ó ó ó fica sauron isso é isso aqui que eu quero ó ó ó muito bem e muito bem ah muito bem Isso Perfeito O que eu vou fazer Agora eu vou fazer Agora chega Parou 100% Não precisou ter correção Não precisou ser enérgico com ele o tempo inteiro Pelo contrário Deixa ele relaxar focinho, focinho, encostou Sauron Deita Relaxado, um de frente pro outro Aí sim Acabou o treinamento Muito bem e muito bem Volta E aí eu saio É isso aí gente, bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo do Cantadeiros Cana Pra trás, ó Pra trás Eu nem toco, pra trás Pra trás Senta Fim Sauron Venha fazer parte do nosso mundo Venha fazer parte do mundo do Cantadeiros Cana É isso aí Tchau 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 Tchau